Ô Zé, por essa ninguém esperava, nem eu, brinquedo e Rick, ô SP, nada muda, é uma putaria de BHC, papagaio é o setor, vila, natal, elas vão amar Saiu lá do papagaio, veio pra ver, ele caiu pra treta Olha o que essa mina tá fazendo aqui, velho Ela fode com o beck na boca, curte a brisa com pão na buceta Ela fode com o beck na boca, curte a brisa com pão na buceta Ela fode com o beck na boca, curte a brisa com pão na buceta Na vila nata eu peguei um beck, fumei, subiu pra mente Mas tarde eu arrastei lá pro sex, na suíte presa E o brinquedo vem no TPG, é coisinha, vai pra frente Joga mineirinha, vem seu papo, cê vai ficar sorridente Arrastou um mapa o quarto, vou descarregar o peito Do talo acondicionado, mesmo assim o clima tá aqui Ela vai pra trás, pra frente, ela vai pra trás, ela vai pra frente Cê tá com a tora direta, que eu tô com o piro potente Ela vai pra trás, ela vai pra frente, ela tem que fazer mais Querente, cê tá com a tora direta, que eu tô com o piro potente